Os Romeiros começaram nesta sexta-feira a percorrer os quase 20 quilômetros entre Goiânia e Trindade. É que hoje começou oficialmente a peregrinação e foi inaugurado o Centro de Apoio ao Romeiro. O governador, Marconi Perillo, participou da cerimônia junto com o prefeito de Trindade, Jânio D'Arrô, além de autoridades da Igreja Católica e do Legislativo Goiano. De suma importância, esse apoio que o governo dá aqui para os Romeiros. E a gente, como deputado estadual, apesar de ser evangélico, a gente não pode deixar de vir aqui e dar apoio para o governador, para a primeira-dama, para esse grande trabalho que eles fazem aqui. Eu tenho que agradecer o apoio eterno por permitir vir aqui 15 vezes como governador do estado. O prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes, foi homenageado durante o evento. Foi a iniciativa dele, que começou em 1977 e durou 20 anos, que incentivou o trabalho realizado hoje pela OVG. A barraca dos Romeiros começou ali dentro do lado, com um profundo sentimento de gratidão. Eu vou tirar uma, olhei. Tá bom, tá bom. Obrigada. É sem saída da prisão política, que é o que está na posição privilegiada. O Centro de Apoio aos Romeiros funciona 24 horas e oferece lanche aos fiéis, capela para oração. A dona Marina é uma das voluntárias neste ano. Eu vou fazer o percurso a pé domingo. Eu estou gostando muito, fui convidada para vir trabalhar aqui como voluntária, né? Ajudar as pessoas, uma festa muito linda, muito maravilhosa. Estou gostando muito e pretendo voltar o ano que vem novamente. A Romaria, que segue até o dia 2 de julho, faz uma homenagem à Maria, escolhida como tema da peregrinação. Nós estamos vivendo o ano nacional mariano, na igreja no Brasil. O ano vocacional arquidiocesano, o ano vocacional mariano na arquidiocese de Goiânia. Os 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba, em Aparecida, São Paulo. E os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Fátima, em Portugal. Então, nós quisemos, não é? Refletimos, pensamos, dar esse caráter mariano para a festa do Pai Eterno este ano. No ano passado, 2 milhões e 700 mil fiéis percorreram as escadarias da Basílica do Divino Pai Eterno durante a Romaria. Neste ano, são esperados 3 milhões de fiéis. São romeiros que chegam aqui com diferentes histórias, mas que vêm sempre movidos pela fé. Eu vim ter uns 10 anos, né? Fiquei de voltar e estou voltando, graças a Deus. Saímos de lá no sábado, às 5 horas da manhã, e estamos chegando hoje em nome do Divino Pai Eterno. Qual é a sensação de chegar aqui depois de tantos dias caminhando? Tipo, um dever cumprido, sabe? Eu vim mais para poder acompanhar ele e para poder agradecer a Deus para o que tem feito na minha vida e na vida da minha família.